Então pessoal, é o Alemão novamente aqui falando e hoje eu venho trazer o Só Pancadão É um repertório de Dance Music dos anos 90 E venho pedir que vocês compartilhem o vídeo e dê like, entendeu? Vamos lá agora aproveitar o dia que eu vou botar pra tocar Obrigado aí pessoal, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Patricinha. Essa gatinha abalou e a moçada corre atrás, simplesmente detonou, ela é demais. Todo mundo a perguntar, quem é aquela mina que exala a perdição, quem é? Ela é Patricinha, muito fútil e chatinha, tudo que usa é de barca, mas como ela é fresquinha. A Patricinha abalou e a moçada parou, detonou. A Patricinha abalou e a moçada parou, detonou. Chegou para a bala e abalou Patricinha. 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 Essa gatinha gosta muito de celular, usa lenço no pescoço feito volar. E a mancha está электrificação além dos petinhos comompais, Chegou para a bala e abalou Patricinha. E a moçada parou, detonou Chegou para abalar e abalou Patricinha Chegou para abalar e abalou Patricinha Chegou para abalar e abalou Patricinha chegou para a balada e abalou Patricinha Patricinha Abalou Oh, 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 reto no Oh, 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 reto no Patricinha Abalou Oh, oh, reto no Oh, oh, reto no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Abusadora 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 Sim, tu, la Ves, compadre, loco, te vas a volver caro E chica, te volve la torre, me pide de mentir E se me formem, que me dejan loco Ella no me paga bola, pero yo no me importo Su sonrisa, su pelo, su cuerpo, su nariz Eso es lo que necesito para sobrevivir Oye, mami, escucha mi canción Que es para ti Si tu no la escuches de corazón Voy a morir Dame tu amor, ahí te lo pido, por favor Dame tu amor, ahí de vivir Es la razón Dame tu amor, ahí de mi vida te doy todo Dame tu amor, ahí soy el hombre que te quiero 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 Oh, madre mía, que dia, no puedo mais Não he parado em todo o dia, não há nada para comer E com esta música molesta, não se pode dormir E 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 não se pode dormir Porque cada dia, a mesma historia FIFA E essa música molesta, sempre se vive Trabajo sempre duro, e quase nunca como A uña se me ha roto e o peixe se ha suicidado E não se pode dormir 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 A mesma historia FIFA E a mesma historia FIFA E essa música molesta, sempre se vive Trabajo sempre duro e quase nunca como A uña se me ha roto e o peixe se ha suicidado E não se pode dormir 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 Incipal é dormir Incipal é dormir Incipal é dormir Agora sim, chegou a minha vez Isso aqui, pode assustar vocês Porque cada vez que essa música tocar Não tenho culpa se você não dançar A batida, devasta sua mente Escaça de uma coisa diferente, inteligente, cadente Você não é um demente, então Dance com a gente, dance, dance, dance Venha dançar comigo Venha dançar Venha dançar comigo Venha dançar Dance agora, venho curtir comigo, amor Só quero ser você Dance agora, venho sentir o meu calor Não quero ser você Dance agora, venho sentir o meu calor Dance agora, venho sentir o meu calor Dance agora, venho sentir o meu calor É hora de aumentar o volume O que dizem não importa Não reduz, cita o swing Mesmo esquadrismo importante É ser feliz Viva Sua juventude Seja você mesmo Não mude Vamos animar Cantar Pois o show Não pode parar Dance, dance, dance Venha dançar Venha dançar Comigo Venha dançar Venha dançar Venha dançar Comigo Venha dançar Dança Dance agora, venho curtir comigo, amor Só quero ser você Só quero ser você Dance agora, venho sentir o meu calor Não quero te perder Dance agora, venho sentir o meu calor Não quero ser você Dance agora, venho sentir o meu calor 10-10 Dois 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 Um, dois, três Tem gente que faz Agora sim, chegou a minha vez Isso aqui, pode assustar vocês Porque cada vez que essa música tocar Não tenho culpa se você não dançar A batida, devasta sua mente Escaça de uma coisa diferente, inteligente, cadente Você não é um demente, então Dance com a gente, é hora De aumentar o volume, o que dizem não importa Não recue, sinta o swing Mestre o quadril, o importante é ser feliz Viva sua juventude Seja você mesmo, não mude Vamos animar, cantar Pois o show não pode parar Dança, dança, dança Venha dançar Comigo, venha dançar Venha dançar Comigo, venha dançar Dança agora Vem curtir Comigo, amor Só quero te descer Dança agora Vem sentir o meu calor No, não tem sido aqui Ótimo, amor Come on ma, ah! Come on ma, ah! Come on ma, dork shit! Come on ma, ah! Come on ma, ah! Come on ma, dork shit! Let's dance! Do it, baby! Forged, come on now. Forged, come on now. Forged, come on now. Let's dance This is the most exciting and important dance Let's 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 dance This is the test of the emergency broadcast system Let's dance 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 Let's dance